E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay Estamos aqui agora no mapa novo aí pra Farmini Simulator 2022 Playstation 5, Xbox Series X e 5S Estamos aqui agora no Lomes Land Esse mapa aqui eu coloquei pra entrar como administrador Eu já entro com 1 milhão e meio na conta e com esses carros aqui Esses veículos já vem já como administradora Pra entrar sem veículo, Play, porque quando é administrador não tem veículo Mas nesse caso aqui tem os veículos, ó Já tem um arado, já tem uma cambuca aqui pra você carregar os negócios ali, né Das colheitas A colheitadeira, já tem a semeadeira e a camanetinha Agora aqui o mapa, o Lomes Land é esse mapa aqui, ó São um mapa com 60 mapas, né 60 mapas, eu pego a região aqui do lago porque a região do lago é o melhor pra estar criando as coisas Custa 85 mil, com 1 milhão e meio você vai comprar coisa pra caramba Vamos comprar esse lago aqui, ó Todas as coisas custam 85 mil, tá vendo? Ó Beleza Já comprei, a terra já é nossa já Vamos dar uma volta aqui Pra caminhonete, pra vocês verem o mapa Quando vocês entram com a casa, né Quando vocês escolhem começar com casa É porque eu não gosto de começar com casa Mas aqui aparece uma casa, aqui um barracão Uai Uai, velho Olha que legal Tem uns viado aí agora, velho Isso aí é novidade do Fernandes Moleque 2022, hein Eu não tinha visto, ó Você viu ali? Deu mais vida, né, pro jogo, velho Opa Tem dois viado ali, ó Legal, velho Legal, legal, legal Mas então é isso Esse mapa aqui dá pra você Opa e totalmente o mapa, né Um mapa gigante, ó Só não tem contrato pra você fazer, ó Você pode comprar tudo, o mapa inteiro, ó Bem barato 85 mil cada pedaço de chão, ó Todos eles custam 85 mil Dá pra você comprar uma grande área aí Fazer uma lavoura gigantesca Cuidar do gado, né Que é bem legal Tem algumas estradas pra gente andar A parte quando você compra caminhão É um pouco ali na frente que já te entrega Vamos lá Ó, essa é a fazenda Pra você que a fazenda é tudo surto Se tiver que comprar o mapa inteiro Falou que eu tô bom Fazendo tudo Porque aqui você não tem vizinho Você não tem ninguém É só você e o mapa, entendeu Pra quem gosta de desbranval as guerras, né Quem gosta de passar e abrir caminho e tal Esse mapa é o ideal Nomesland é o nome do mapa O vídeo de hoje é esse Espero que tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu joinha que tá bacana demais Seu joinha é sinal que estão gostando O vídeo de hoje é esse Espero que tenham gostado Play Oni Play Tamo junto sempre Valeu Tchau Tchau